O uso de energia solar para geração de eletricidade é uma realidade e também uma opção para não poluir o meio ambiente. E além da de energia limpa, o benefício também chega ao bolso de quem decide investir nessa tecnologia. No dia a dia, Dona Rita usa bastante energia e no fim do mês a conta vem com valor acessível. A resposta está no telhado da casa, energia solar. Antes das placas era em torno de R$ 1.300, agora está em torno de R$ 114. A estrela do sistema solar fica a 150 milhões de quilômetros da Terra. E mesmo com toda essa distância, vira energia para beneficiar a população. Essas são as placas de energia elétrica. Elas têm aproximadamente 12 metros quadrados. A principal composição dela é o silício, um material que há tempos atrás a ciência descobriu que em contato com a luz do sol gerava energia elétrica. Nós estamos em uma fazenda de energia solar. Aqui tem aproximadamente 7 mil placas de energia. Essa energia toda vai ser distribuída para 500 residências. Conversamos com o especialista da Critéria, empresa que faz manutenção nas placas de energia solar. Ele explica o processo de crédito gerado na usina e repassado aos clientes. E ele é transmitido em forma de crédito para as unidades consumidoras que estão cadastradas para receber a energia que veio daqui. Então esse crédito é enviado para a fatura do cliente e lá ele abate de acordo com o que tem de energia e qual é o valor da tarifa e abate sua conta. Então sua conta antigamente era R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000. De acordo com o que você contratou aqui, alugou, você faz essa conta abaixar muito, podendo ficar até nas taxas. Para quem mora em residência, como Dona Rita, o sistema é todo instalado no mesmo lugar. Na parede fica todo o maquinário que vai fazer a conversão. Até aí, tudo bem. Placas instaladas, tudo em bom funcionamento. Mas e o investimento? Uma residência, a gente fala na faixa de R$ 40 mil e gera uma economia mensal de aproximadamente R$ 1.000. Então todo mês eu economizo R$ 1.000. Em 40 meses eu economizei aqueles R$ 40, eu completei o retorno do investimento daquele valor e depois disso é lucro total. E esse equipamento é para durar 10, 15, 20 anos. E sabe quem também ganha? A natureza. A energia é limpa e renovável. Eu não emito nenhum tipo de poluente, eu não ingero nenhum gás carbônico, qualquer outra coisa que ajuda a não a questão do efeito estufa. É uma energia que a gente pode considerar limpa, a sua operação. Então ela é sustentável, é uma das energias do futuro que vem crescendo cada vez mais. É uma coisa maravilhosa. Quem puder fazer isso, faça. É tão bom quanto tomar um açaí lá de Carauari. Quanto mais você sair de Carauari que é maravilhoso. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E ativar as notificações.